Na Serra Catarinense, passageiros de uma balsa viveram momentos de tensão quando os cabos-guia do equipamento se romperam. Foi entre Correia Pinto e Ponte Alta, no rio Canoas. É um rio grande, um rio com correnteza. Com a chegada do corpo de bombeiros, foi possível fazer amarração junto à margem do equipamento. Um veículo e duas pessoas estavam sendo transportadas no momento do acidente. Ninguém se feriu, apesar do grande susto. Comentaram os moradores próximos que utilizam a balsa diariamente. Pelo período da tarde de hoje, será feito um levantamento das condições da balsa pela Marinha do Brasil, que foi acionada pela Defesa Civil de Ponte Alta por meio da coordenadora Mariana Maximiliano, que vai ser avaliado o motivo do rompimento do cabo e vai ser emitido um laudo técnico. A Marinha faz o levantamento dessas embarcações que fazem o transporte marítimo e também nos rios. Ela fiscaliza como se fosse a polícia militar. E toda vez que acontece um acidente desse tipo, a Marinha precisa estar presente para avaliar as condições da embarcação e liberar ou não, e também recomendar questões que sejam necessárias para aumentar a segurança dos usuários. a Marinha do Brasil. A Marinha do Brasil. Vamos lá.